Eu ganhei uma skin rara da Meg, aquela de leopardo, parece que ela tá jogando de luxo. Bagulho de furadeira, furadeira de motim, distância de furadeira, caralho, pouco, né? Furadeira, 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 furadeira. Satiração na minha cara, né? Que merda, hein? Que traduzio é isso? Ah, parabéns. Nossa, cara. Furadeira que produz furadeira e fura. Baleia, baleia, baleia. Qual é que era aquele outro lá? Gato afirmou ser gato. Eu sou gato, afirma gato. Que merda. É um gênio esse cara. Tá bom, o cara falou, tá falado, né, que não sou eu. Comprar barraca? Mano, dá pra você colocar os seus itens dentro da barraca. Tipo, cabe quatro itens dentro da barraca e a barraca ocupa um slot no seu inventário. É, só que daí você não tem que ir... Não, aí você tem que ser o jogador pop player, né? Cheirado. Exatamente. No meio da trocação, cara, barraca. Foda-se. Vai tomar no cu, maluco. Ali, quebrou, quebrou. Quebrou a mulher. Quebrou pra caralho. Ai, mano. Ai, cara. Ai, mano. Ai, que tá tudo agora. Caramba, cara. Ai, que desgraçado, velho. Do nada, mano. Caralho, achei uma pistola roxa. Rocha. Humilde. Eles podem ter te visto. É, Rafe. Mas você não. É. Que filha da filha. Que filha da filha. 21, 10, 21. Caralho, você. Na vida. Tomou 10 ainda. Silenciado. Puta que pariu, filha. Nossa senhora. Cadê eu? Cadê eu? Eu sou o capita. Tomou no cu. Ela tem duas balas. Ela tem duas balas. O velho Ness, a Mozambique Dourada, tem duas balas. Não é bala? Ela só tem duas. Ela não carrega mais. Ela não tem nada equipado. Sabe quando tu mostra os dourados? Tipo, tudo dourado e a mira se troca? Não dá pra equipar nada. Oxi. Mozambique é assim. Ela tira a pelúcia. Quê? Vem aqui, vem aqui. Piu. Piu. Oi Ness. Oi Ness. É isso, é isso, é isso. Eu tô só de 30 a 30, mas eu tô feliz. Porra, velho. Pelúcias, cara. De Nessis. É aquilo que eu tô doce, ficou assim, cara. Três. Três dos quadros. Eu não tenho um. Você tem certeza disso, cara? Deu 19, show de vermelho. Deu 19, show de roxo. Dá dano. Dá dano, dá dano. Ela ataca as caras, velho. Ela ataca, velho. Pelúcia pra caralho. Comi Nessis. Os fantasmas se depararam. Carol. Carol. Carol com K. Nossa senhora, velho. Os fantasmas ficaram putos pra caralho. Que porra é essa? Jack, eu acho que eu achei o homem do saco. Achou? É um cara gigantão com a mão enorme, com sacão nas coisas. É, ele faz magia, parça. Toma cuidado. E ele fica rápido quando ele ativou a magia vermelha loucona. Nossa senhora, velho, ele é muito bom. É, essa magia que ele acabou de ativar, eu acho. Ele acabou de gritar e ficou... Meu Deus do céu! Eu deixei te matar. Tá fodido. Morri. Morreu, morreu, morreu. Agora você vai ser sequestrado, pai. Ele me deu três tapas pra eu morrer, cara. Eu tenho 30 na capela, só que a câmera tava travada nele. Eu bati na parede e ele me solou com o saco. Nossa, cara. Que tipo de boss é esse? Ele me deu um boss. Beleza, dentro do saco dele. Nossa! Meu pessoal ali, cê viu? Caralho! Difícil decisão. Começar. Prologo. Três anos vasculhando ter as diurnas em busca de Jackson. Pedi para a Wraith usar seus contatos duvidosos. E nada ainda. É porque ela não pôde ver o que ela tava fazendo direito. Revenant me ofereceu um bilhete só de ida... Hã? Para voltar para a minha família. Um bilhete só de ida pra voltar, beleza? Para voltar para a minha família, mas como poderia, sabendo que teria deixado meu irmão pra trás? Mano, que isso tá... A Lorda da Banga é a coisa mais retardada do mundo. Ela pediu para a mina cega ajudar ela a encontrar o irmão dela. E aí o capeta deu um bilhete de ônibus para ela voltar para a casa dela. Beleza! Beleza, beleza. Tá bom, tá bom, Apex. Que psicodérico que é isso, filho. Esse pau tá louco, cara. O que os caras estão fazendo, maluco? Porra, maluco. Os caras que fizeram o final de Naruto. Tá fazendo a história da respawn. Do Apex. Ah, ele é muito bom. Meu Deus, ele me deu um tapa. Foi um, dois, três da minha vida. Sabe como eu vou te derrotar, homem do saco? Eu vou usar essas duas pernas e dar o fora daqui. Foi mal, senhor. Deu um olé no seu irmão, mas ele pediu. Ah, isso aqui não existe. Isso aqui não existe. Isso aqui não existe. Não, não, não. Isso aqui é impossível. Não, 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 não. Esse jogo é muito cretino. Ah, eu tô preso. Não, beleza. Beleza, eu aceitei. Eu perdi. 2.600 pontos. Eu não vou encher minha vida. Eu não vou encher. Ah, é o bicho que eu queria enfrentar. Não quero mais, não. Que bicho? Ah, aquele esqueletão que eu queria enfrentar. Acabei de achar ele. Ah, você tá zoando. Você tá zoando que você já achou ele. Não enfrenta. É, eu percebi. Eu percebi. Eu tava desviando de dois homens do saco e do nada. Apareceu uma névoa e subiu 50 mil raios na minha cara. Tem flecha? Ah, tem uma bomba de contusão. Eu estonei o cara ali. Rapaz. Sim, eu estou. Pulei no gogó dele. Isso aí, coitado. Ah, não tem como você ficar mais estunado do que ser arremessado de uma casa. Ah, qual é a casa que vai estar ouro feio, hein? Achei. Nossa. Uma professora de 23 anos foi condenada por causa dos atos sexualmente de um adolescente de apenas 14 que você abriu. De acordo com o jornal britânico, para o atelheiro menor, a professora ofereceu um lunche do McDonald's. Além de uma coisa. De 14 anos. Ah, mas ela descobriu o crime e relatou aos pais. Ah, beleza. Achei que o irmão mais velho descobriu o crime e reconheceu como um McDonald's também. É, só para confirmar, não é possível isso daqui, cara. Você ganha uma foda, um Mac e maconha de graça? Isso não é possível. Não é possível. Deixa eu lá confirmar essa porra, né? Não, não existe isso. Daí ele foi lá. Que filha da puta. Caralho, que filha da puta. Eu vou para o inferno. Não é essa vista do ponto, cara? É, então. A minha complicação é isso, tira. Porra. O leque é na loteria, desgraça. Beleza, zero arma. Ah, vai tomar no cu esse cara. Você sabe que eu não tenho arma, né? Cara de PC Keeper, mano. Morto no soco. Boa. Me rila, me rila, me rila. Não vou deixar. Swap e me rila. Isso não é que ele não fica meio desesperado. Me rila, me rila. Fecha a porta, me rila. Atrás da porta, peraí. Enfim, vai pegar na sua perninha de pau. Quebrado. Vou morrer. Dá tempo de rila. As duas portas pegando fogo pra caralho. Agora fodeu. Não sei, eu segurar uma porta aqui. Olha a outra porta aberta. Fica de olho nela. Não veio. Cento e três. Cento e... Fala minha bola! Morto. Gente, eu morro. O que eu fiz? Pegou uma banner. Nossa senhora. Vai se fuder, velho. Que inferno. Vou ficar queimando a porta. Trouxe meu saco em cima. Costa. Down. Entrou outro. 66. Analisado. Dá seu shield, filho da puta. Swap com a yield. Ela vai quebrar a minha porta. Não, saiu fora. Em cima comigo. Show de dourado. Surou meu gás? Como se eu não morre, vagabunda! Oh, está a Wraith. Olha, eu ia dar um balaço ali nela. Mano, é que eu não sabia. Pra mim, era a Wraith que estava em cima. Só ela. Bebe ela. Filho da puta! Filho da puta! Nossa, pode. Limita. Em cima da casa! 70! Nossa, casa? Equipe. Filho da puta! Na outra casa. Na outra casa agora. Tem cara subindo aqui. 60! Lá embaixo. Nossa, peguei tudo. Puta que pariu. Ah, mano. 49 nele. 45 nele. As costas. Eu estou na porta. A janela. Down. Boa. Passou uma bateria. Alguém está de Lázaro. Alguém está de Lázaro aí. Caos que é lá fora. Não está de Lázaro não. Vagabundo. 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 Vou tentar abrir para você, Hilde. Está aqui. Está aqui. Equipe. Boa, moleque. Entra. Rê no palinho. Rê no palinho lá dentro. Eu sou o palinho rapidão. Embaixo? Foi um aí. 63 sem shield. Acabou. Está aqui. Acabou não. 126 o do arco ali em cima. Cadê você, irmão? Fechei. 70 sem shield. Pô, papai sentinel. É do caralho. Puta que pariu. Está aqui nessa beam. Outro subiu no teto. Ali. Estou sem mira, tá? 126 de novo. Outro sem shield. Estou indo lá, então. Meu Deus do céu. O que tem... Só saiu um pouco a bicoca, cara. Pessoal lá dentro. Entrei. Batei. 55. Não, nem mais um. Alguém está de lado. Batei. Batei. Vai, sim! Morto o player. Acho que é outro squad. É outro squad. É outro squad. Nossa direita ou a nossa esquerda? Come um. Come um. Qual você quer? Da esquerda. Mais perto. Com você. Tá perto. Sem shield. Deu um. Meu Deus do céu, esse cara nunca se arrependeu tanto. Vou dropar uma metranca azul. Munição insuficiente. Aí é excelente. Agora o parça dele. Lá atrás, ó. Aqui. 86 sentiu. Nossa! Nossa! Tem um bagulho aqui, se quiser ir de frente com eles. Uma zip. É uma boa. Tá... Quebrei shield, 126. E aí, filho da puta? Tá aqui um. Um octane. Eu vou pegar essa zip, hein? Tô indo pra você. Pegar o polante do... Do Jack. Quem quer tomar outro 126 na boca? 126 de novo. É o mesmo octane em teto. Eu quebro a porta, irmão. Bocas. Isso. Oi. Oi, Jefferson. Acabou. Eita porra. No escopo. No escopo. Ih. No! No! Exorcizado! Caralho. O cara foi rejetado. Com sucesso. O Vaticano deu um like dessa. Só queria vasculhar o corpo, cara. Eu não sei o que você tava falando aí. Eu pulei sem querer. Como que você fala tanto, né? Eu só queria lutar. Tchau. Mano no cu, cara. Mano no cu, cara. Meu Deus do céu, cara. Todo mundo maluco. Assim, se eu pegar o... Como que é o nome dessa porra? Não é condimento, né? O... O bagulho. Sei lá. Sei lá. Oxi. Uma falcinha aqui. 14. Aqui. Segura em nós. Sem shield. Tá. Fala. Dá em 56 no outro. Mano só. Não nenhum. Finalizado. Tá aqui a minha bola Se pegar a minha bola no C Pegou, morreu Caralho, tomou a bolota No peito Opa, comigo Na casa 32, 32, 32, 32 Não, vejo Achei Nossa Mas não foi atordoado só, não é do mesmo squad Sim, os outros dois Estão ali Só tem mais um no mesmo lugar 5K3, 5K3 sem shield 5K3 de novo, 5K3 da equipe Boa É, lá não Tomei um Quebrei outro Ele errou o pulente Esse eu Parti na 2 Explica Ele caiu no nosso lobby A gente tá carregando ele Já vi Subiu agora Naquele prédio ali Subiu o topo Pegou o raio daquele prédio É, pega o raio daqui Não, não Ai, ai, ai O outro 86 nesse Não sei lá Como Não pulou Eu pulei Suas costas tem outro Tá down Suas costas Outro sem shield Down Nossa, mas de bagulho Ai é de fuder, né Eu vou abrir o shield Pra você Muito obrigado Vamos ir pro gás Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais Mas, 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 mas Nunoz Sabe o que é? Nunca Sabe o que é? Nunca revelei de novo é minha ultima revelada eu sou o Wraith queimando pra caralho acabou minha ult ta aqui dentro palinho sem shield na vida, na vida, a Watts vai morrer pro gás nossa boa caralho, puta que pariu vai ter que pular no C ai 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 hum nossa brisa 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 seu cara, seu cara cara brisa 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 com um zero, um zero.